Silvio Margadona nasceu em 3 de dezembro de 1877, em Montescaglioso, em Matera, Basilicata, Itália, os outros registros indicam potenza. O registro é impreciso quanto ao ano de sua chegada aos Estados Unidos, mas um registro indica 1889. Em 1899, tendo trabalhado para levantar a passagem e se estabelecer, Maria Teresa Tessio Leone de 1879 chegou a Nova Iorque vinda de Craco, Matera, em 5 de dezembro, a bordo do Augusta Vitória. A falta de certidão de casamento nos Estados Unidos indica que eles já podem ter sido casados, embora Teresa liste seu status como um solteira nos documentos de migração, termo substituído por um oficial com a palavra casado. Ele encontrou trabalho como operário, algo que continuou a fazer em varelhoses até meados anos da década de 1920. Em 1906, quando ele solicitou a naturalização, eles moravam em 73 Roosevelt, Sainte, Manhattan. Em 1918, quando preencheu seu cartão de recrutamento, ele era porteiro da Charles F. Neuss e Coyne Wall Sainte. Esses locais colocaram Margadona na área de atração de várias missões protestantes para os italianos. Em 1895, entre os vários outros grupos linguísticos abordados pelo Exército de Salvação, foi constituído o primeiro corpo italiano. Magnusson e Magnusson, P. 129. Margadona respondeu, juntando-se ao corpo, onde foi lembrado como um homem piedoso, ou talvez uma referência às preocupações de santidade dos salvacionistas do final do século XIX e movimentos wesleyanos relacionados. Margadona subiu na hierarquia para a tenente. Em 1904, Margadona lembrou que teve uma visão em que uma Bíblia aberta veio do céu em sua direção, para a qual seu coração também disparou, unindo-se à Bíblia. Bom Giovanni 1971 Em janeiro de 1908, Pietro Otolini e Giovanni Perroux da Assembleia Cristiana em Chicago, responderam ao que viram como a voz do Espírito Santo para evangelizar o grande número de italianos na cidade por onde quase todos eles haviam passado. Vem, Nova Iorque. No caminho, eles passaram por Huberton, NY, convencendo várias pessoas de lá. Como Margadona era uma figura conhecida nos círculos protestantes italianos locais, eles também o visitaram. Este foi um movimento taticamente sábio, afinal, um número significativo de primeiros pentecostais veio de círculos salvacionistas e da Aliança, em parte por causa do experiencialismo inerente em suas tradições revivalistas. Margadona aceitou a mensagem deles como cumprimento de sua visão anterior e uma visão mais perfeita foi em 28 de fevereiro de 1908, ele foi batizado no Espírito em sua sala de estar. Em fevereiro, Otolini e Perroux foram seguidos por Agostino Lencioni de Chicago, que se baseou nas preocupações de santidade de fundadores como Luide Francescon, rebatizando aqueles em Huberton que acreditavam Francescon, fedele testimonanza, as igrejas rapidamente surgiram entre as comunidades italianas em Búfalo, Ralei e na cidade de Nova Iorque. Sem apenas a educação primária, Margadona superou a oposição local significativa e até a perseguição para se tornar, através de muita perseguição e sacrifício, um pioneiro significativo e pastor de igrejas italianas no Brooklyn, Manhattan e Bronx. Ele foi, no entanto, encorajado por outra visão que ele guardou na memória, desta vez de uma grande multidão de língua italiana louvando o Senhor em um campo aberto e a si mesmo, levado pelo Espírito e colocado no meio deles para se juntar a seus o Glória e Chorusso Bon Giovanni 1971. Ele fundou sua primeira igreja em 1909 nas ruas 23 e 109, em Nova Iorque. Em 1927, a Igreja Cristã Italiana na 188 TH Street no Bronx, atualmente Assembleia Cristã, foi estabelecida. Em 1934, Margadona supervisionou uma missão de plantação de igrejas por um grupo de mulheres membros da Igreja Cristã Italiana na 167 TH Street com a Intervale Avenue. Eles começaram a evangelizar na área de Van Neste, começando com o testemunho de porta em porta. Dentro de um curto período de tempo, uma reunião de oração na noite de sexta-feira foi estabelecida e um espaço foi alugado em 1722 Ada's Street, Bronx, Nova Iorque. A rede de sua igreja também estava particularmente envolvida no apoio a missões e as redes incipientes na Itália. Roberto Braco observa, e o resveglio Pentecostale, que a Igreja de Nova Iorque deu além de suas ofertas regulares de missões através do CCNA. Margadona permaneceu pastor da Igreja da 188 TH Street até morrer no Brooklyn em 10 de dezembro de 1956. Sua esposa, Maria Tereza, morreu no ano seguinte, em 10 de setembro de 1957.